Salve, salve galera, tudo certo com você? Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Javito e eu sou motorista do aplicativo há mais de 4 anos aqui em Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, já aproveita e deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, isso aí nos ajuda muito a estar produzindo conteúdo pra você. Então pega a visão, pensa bem, você que é motorista do aplicativo e está me assistindo hoje, todo mundo já te perguntou quanto que você fez na plataforma o teu salário mensal, digamos assim. Ah, quanto que tu consegue tirar? É mil, é dois mil, é dez mil? Tem motorista que diz que fatura vinte, tem motorista que diz que fatura mil, tem motorista que diz que vale a pena, tem motorista que diz que não vale a pena. Então vamos desmissificar isso aí hoje, eu vou estar abrindo pra você quanto que eu fiz no mês passado no aplicativo, tá bom? Mas lembrando galera, essa é a minha realidade, cada motorista tem a sua realidade, eu não posso vir aqui e dizer pra você que eu trabalho da maneira correta ou você trabalha da maneira errada. Cada um sabe quanto que tem que fazer, cada um sabe quanto que precisa estar na rua, quantas horas ou enfim. Não é A, B ou C que vai ditar as regras pra você. Você tem o controle dos ganhos da sua própria, da sua própria aplicativa, então depende de você, não depende de mim. Eu vou falar pra você, porque tem muita gente aí que tá, digamos, questionando, dizendo que não vale mais a pena. Eu ainda acredito no aplicativo, tanto que eu continuo fazendo aplicativo. Então, se eu não acreditasse, se eu visse que não valesse a pena, se eu visse que eu tava perdendo dinheiro, automaticamente eu procuraria algo diferente pra mim fazer, ou investiria em algum outro lugar, alguma outra coisa, um outro lugar. Eu uso a plataforma, mas eu também tenho um outro nicho que eu quis explorar. Então, por isso, eu vou estar abrindo pra vocês esse nicho aí, que eu venho falando no canal, vocês assistindo os vídeos anteriores aí, que também não precisa ficar só no aplicativo. Eu acredito que a gente precisa ter mais que uma fonte de renda. Então, a gente tem que tentar otimizar o nosso tempo e principalmente os nossos ganhos. E o aplicativo, ele traz uma grande oportunidade pra você que tá aqui assistindo esse vídeo. Presta atenção. As pessoas que entram dentro do teu carro, são a oportunidade, de repente, de você mudar a tua história. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas tenho batido nessa tecla aí, pra você não ficar refém. Então, vamos lá no mês de junho. No mês de junho, eu não trabalhei todos os dias, devido a minha outra fonte de renda, que me impediram de trabalhar todos os dias seguidos. Eu vou tentar deixar aqui o print dos dias que eu trabalhei e os ganhos aqui. Eu vou tentar. Mês de junho, eu não fiz todos os meses, que nem eu contei pra vocês. Mas, vamos lá. De Uber, eu consegui fazer um faturamento. Eu vou colocar o bruto aqui. Vou colocar o bruto. Um faturamento bruto de R$4.311,00. Trabalhado no aplicativo. Agora, entre o meu outro nicho, que eu tenho tentado me dedicar mais, que é fazer viagem de turismo, de transfer, de translado, na região da Serra aqui, que eu tenho mais conhecimento, eu fiz um valor de R$4.730,00. Nossa, de Everton, então, vale mais a pena tu fazer os transfer e tudo mais. Vale a pena. Concordo contigo que vale. É um nicho que eu tenho tentado explorar. É um nicho que eu tenho tentado administrar melhor. Eu tenho dado prioridade às viagens. Tenho dado prioridade aos meus clientes. E a alguns outros que eu tenho tentado adquirir. Então, é um nicho que eu tenho colocado. Então, vamos lá. No bruto, somando esses dois aqui, deu R$9.041,00 de valor. De combustível. Quanto que você gastou? Eu fiz a somatória, porque o mês passado, toda vez que eu ia no posto, botar a gasolina, puxar para cima. Botei 10 pilas, guardei a nota. Botei 100 pilas, guardava a nota. Eu gastei R$2.322,00 de combustível para fazer tudo isso. Lembrando que o translado ou o transfer, depende da região que tu trabalha, ele te consome muito menos gasolina. Então, tu vai ter um ganho maior nisso aí. Fora que há o dinheiro da gasolina, quando eu me desloco de uma cidade para outra, eu tento colocar o blablacar para me ajudar nesse dinheiro da gasolina. Então, se eu botar o blablacar, eu colocava mais para repor a gasolina ali que eu estava investindo. Então, vamos lá. Desses R$9.000,00 menos os dois, me sobrou um valor líquido de R$6.719,00. Esse foi o meu faturamento do mês de junho. R$6.719,00. Agora, vem o bolo da cereja. Pensa comigo. Viagens que eu não consegui atender. Por que que tu não conseguiu atender, Jaiberton? Porque eu trabalho de carteira assinada, eu tenho CLT. Então, eu também não consigo atender todas as viagens. Porque eu preciso atender os meus clientes e as outras pessoas da parceria que me passam viagem. E daí, como eu estava trabalhando no CLT, ou eu disse que está, que eu trabalho, no momento do vídeo, eu já não estou mais na empresa, eu acabei saindo da empresa, eu passei ou não atendi viagens que deu num valor... Para, 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 para! Para tudo aí! Um valor de R$4.510,00. Eu abri essa lacuna aí, não atendendo os clientes, passando viagens para outras pessoas, ou para os meus parceiros, passando essas viagens. Também, pessoal, tem algo que é diferenciado nesse mês aqui. Por que eu consegui fazer num valor tão expressivo de R$4.730,00? Eu tinha um amigo meu que me passava muitas viagens. A gente trabalhava meio que em conjunto, tentando um ajudar o outro da melhor forma possível, aceitando tudo que era tipo de viagem, e um passando viagem para o outro, e um ajudando o outro. Infelizmente, o meu amigo veio a óbito, sofreu um infarto e acabou falecendo. E essas viagens que ele já tinha agendado, eu tive que fazer para ajudar, digamos, a esposa dele. Eu fiz essas viagens porque ele já tinha agendado essas viagens. Ia dar um transtorno para as pessoas que já tinham... que iam vir lá do norte do país, virem aqui para o sul, tem que procurar um outro transfer, tem que procurar mais alguém então eu acabei agregando essas viagens. Por isso que eu consegui um valor mais expressivo de R$4.730. Entendeu? Não que eu consiga fazer todo mês isso aí. Eu estou iniciando agora um novo nicho, estou tentando fazer algo diferente. Não ficar só preso na plataforma. Então, olha só, para você que é motorista, tem muita oportunidade aí na rua. Não fica só preso no aplicativo. Beleza? meu rendimento final ficou de R$6.719 no mês de junho. Agora de R$6.000 quanto sobrou limpo? Daí a gente vê a necessidade de cada um. Tem o seguro do carro, só o meu carro e o seguro é no valor de R$2.000. Daí tem mais aluguel, tem mais a escolinha do nenê, tem mais o nenê que fica doente, tem mais o rancho, mais a água, mais a luz. a gente sabe que o país está passando por uma turbulência e está tudo caro. Está tudo caro. Então, eu tenho tentado fazer de tudo para que eu consiga me manter. Graças a Deus, sempre tenho ficado no positivo, não no negativo. Então, eu acredito, pessoal, que a plataforma ela ainda é, ela ainda consegue ser sustentável, consegue sustentar o motorista e abrir essas janelas que a plataforma nos abre quando cada um que entra no nosso carro. Você tem que ser um pouco simpático, tem várias coisas que eu tenho falado no canal para você. Anda com o carro limpo, tenta ser agradável, tenta puxar uma conversa, trabalha com o quê? Tenta sempre estar inteirado dos assuntos. Ah, eu sou um jornalista, puxa algum assunto sobre o jornalismo. Ah, eu sou advogado, tenta ver algum caso que está passando na mídia. Enfim, você precisa se tornar interessante para a pessoa que entra no carro. Para que a pessoa, opa, posso fazer. E não pensando, pessoal, olha só, não pensando numa viagem só. Tu não precisa ganhar todo o valor numa viagem só. Tenta fazer um preço justo que seja justo para você e para o passageiro. E o passageiro, automaticamente, ele vai te indicar para outra pessoa, ele vai te recomendar e assim começa essa rede network ser alimentada por você. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Abri para você os meus ganhos. Quero ver se faço uma vez por mês quanto que eu tenho colocado de ganho aí para incentivar você. Beleza? eu sei que o valor não é expressivo, mas essa é a minha realidade. De repente, R$4.000 só no aplicativo é muito pouco para você que está assistindo, mas lembre que tem um motorista que R$4.000 é muito dinheiro para ele. Então, cada um tem a sua realidade. Vamos um respeitar o outro, um ajudando o outro e tudo vai dar certo. Beleza, galera? Obrigado por ter assistido até o final desse vídeo aí. Nos fortalece lá. Curte, compartilha nosso vídeo aí e se inscreve no canal. Até mais nos próximos vídeos aí. Até mais. Um abraço. Tchau! Tchau!